Bom pessoal, então assim, às vezes a gente começa, eu vejo aqui pelas minhas alunas e comigo mesmo, a gente começa a pintar, a gente gosta de pintar, a gente tem muitas peças e a gente não tem um espaço organizado para fazer o nosso trabalho. E às vezes a gente nem olha ainda isso como um trabalho, mas pode vir a ser. Então se você tiver um espacinho na sua casa, um quartinho, uma sala que você não usa, você pode transformar esse espaço no seu espaço de pintura. Uma das coisas que eu vejo que atrapalha bastante as pessoas que estão começando é ter que montar e desmontar toda hora o seu espaço de pintura. Então, ai vou pintar. Desanima, né? Tira tudo da mesa, forra a mesa para não sujar, puxa o secador, puxa... Até você conseguir montar toda essa estrutura, demora muito e se torna muito cansativo. E também, depois você tem que tirar tudo de novo, né? Quando termina a pintura, daí tem que limpar a mesa, arrumar tudo. E se você tiver o seu espaço, você já pode deixar sempre a sua mesa preparada. Preparado, bastam algumas pratoleiras, uma mesa, secador, uma cadeira, um espacinho que fique aconchegante e que fique prático para você trabalhar, guardar suas tintas, seus pincéis e suas peças. Então. Tchau. Tchau.